Aí o homem que foi apanhar feijão que ele achou na roça. Uma jiboia. Agora você não sabe como foi que ele pegou. Se abaixou e trincou os dentes e ficou pendurado. A jiboia é conhecida como cobra de viado. Tá um metro e quanto aqui? Quase dois metros, né? Quase dois metros de cobra e puro músculo. Aí ela vai ter essa bicha aqui, velho. Pegou na roça e na hora, se catar feijão, o bichinho enrolou nos pés dele. Ele se abaixou e trincou os dentes e puxou ela. Aí solta ela de novo. Tá filmando. Não sei fazer nenhum minuto de vídeo. Fala da sua captura da cobra. Abre a boca dela. Homem, que aí tu é doido. Você dá uma mordida do filho de uma mãe. Não dá nada. Não dá não. Isso aí, ó. Mais bonito agora. Não filho. Como é que ela é de moto? O rei da cobre. Fazer um freto. A mãe da moto, bichonha. É maior. A moto é a moto. Ela tá enrolada aqui, ó. Hum. Que ela gosta. Tá quente. Vamos soltar ela lá no pé da serra? Vamos soltar ela na mata, mano. É lá fundo do chão. Vai começar a rolar e tudo mais. Aí tá tudo. Olha. Tá quente aí, minha filha. Tá. O cano tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tudo bem, tá lindo. Tá bom. Tá quente agora, né!? Tá, tá? Até. Acrescente,�ial. Tá. Ya.